A polícia segue nas buscas para encontrar o suspeito de um homicídio que aconteceu ontem em Jacuí, no sul de Minas. É um servidor da prefeitura, 38 anos, ele foi morto a pauladas, gente, numa praça da cidade, em plena tarde. A informação da polícia é que o suspeito do crime já tinha se envolvido anteriormente em uma briga com a vítima por causa de drogas. Vamos ver mais detalhes dessa história na reportagem da Maria Natália Selvati. Balança aí. Luciano Aparecido da Silveira, de 38 anos, foi morto a pauladas na tarde de terça-feira, em Jacuí, no sul de Minas. O crime aconteceu em uma praça, no bairro São Carlos. A polícia militar recebeu denúncias de que a vítima teria sido atingida na cabeça com um pedaço de madeira por um outro rapaz. No local, os militares encontraram a vítima já caída em uma poça de sangue e sem sinais vitais. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Luciano estava com cortes profundos na cabeça. De acordo com a polícia militar, o suspeito do crime é um adolescente de 17 anos de idade que já teria se envolvido em uma briga anterior com a vítima nesta mesma praça. Ainda segundo a polícia, o motivo seria pelo uso de entorpecentes. Na ocasião anterior, a vítima chegou a ser agredida nas orelhas e na cabeça pelo suspeito. A polícia foi até a casa de um conhecido do suspeito, onde ele estaria escondido. Mas chegando no local, o adolescente já tinha partido em uma moto preta, sem placa, sentido a zona rural. Uma câmera de segurança registrou o suspeito saindo da cidade em uma estrada rural sentido Guaxupé. A perícia esteve no local e liberou o corpo para o IML de São Sebastião do Paraíso. Luciano Aparecido era funcionário da prefeitura de Jacuí. Ele era operador de máquinas pesadas no setor de infraestrutura. Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte do trabalhador. A polícia segue nas buscas para encontrar o suspeito. Olha, as informações, se nós temos, que o rapaz fugiu do sentido, zona rural. A melhor coisa a ele fazer é se entregar à polícia, porque ele vai ser pego. E o rapaz é menor de idade, o rapaz tem 17 anos. Esse que morreu, 38, não é isso, Helena Neymar? 38 anos. Pois é, agora você fala uma coisa para mim. O cara trabalha na prefeitura, o cara aqui é querido. Aí briga, independente do que foi o motivo. O outro rapaz, 17 anos, mete paulada nele até. Foge. A polícia vai ter que pegar. E vai saber se já não tem outras passagens pela polícia. Cometeu um crime. E detalhe, gente, me parece, uma outra informação cheia para mim, que foi por volta de umas 3 e pouco da tarde. Antes das 4 da tarde. Pode ver que está plena luz do dia, gente. Está vendo que está de dia ali. Você imagina, você vai numa pracinha da cidade do interior, pequena, passear, né? Com o filho, está passando por ali, está lá o corpo estendido no chão, com o lençol coberto ali. O que é isso? Nossos sentimentos a todos os familiares desse jovem rapaz aí, tá? E a gente vai continuar acompanhando esse caso aí até a polícia pegar quem é que fez isso.